Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim mostrar como eu embalo as encomendas da minha loja Bom, tem alguns pedidos e eu vou fazer alguns resume mostrando e explicando como que funciona um pouquinho o envio, ok? A caixinha que vai é essa daqui Eu já mostrei em outro vídeo pra vocês, essa já tá montada Mas como tem duas encomendas agora que eu vou montar, eu vou mostrar como que eu monto, tá? A caixa, ela vem assim, ó gente Ela vem já separadinha Bom, tá bem com esse lado aqui É o lado da caixa de cima, a parte de cima, que é a parte que eu carimbo Eu já carimbo agora pro carimbo pegar Então hoje eu vou mostrar aqui, ó Aí gente Eu deixo essa parte sempre aqui, só pra proteger, sei lá Aí eu abro Vamos lá, essa parte eu tenho um pouco de medo de estragar a caixa, ó Então eu bato bastante aqui, ó Deixa eu pôr aqui pra vocês verem Eu bato pra pegar bastante Ainda não pego, peraí Que eu já volto Pronto, gente Agora que eu já carimbei bastante aqui Ó, o carimbo fica assim, tá vendo? Todas as partes Tá carimbada com tinta Eu pego Bem aqui no centro Ó, tá vendo? Deixa eu só ver E aí eu ponho aqui Pronto E agora eu aperto Tem que ser numa superfície reta Porque senão o carimbo não pega até, gente Eu tenho pavor de tirar e não ter pego Ah, pego Tudo certo Bom Agora Que a caixa já está carimbada Eu começo a fechar ela Ó, essa parte é a parte de cima Aí eu começo a fechar ela, gente Ela é uma caixinha como são acessórios É uma caixinha pequena Eu vou fechar ela e já volto Porque então Talvez o asque Peraí que eu já volto Pronto, gente Agora que a caixinha está montada Eu pego esse papel aqui E como ele é muito grande pra caixinha Então Eu corto no meio, gente Pra não desperdiçar também, né Eu corto aqui no meio Com a tesoura mesmo Eu venho aqui, ó E eu corto nessa linha aqui E eu corto aqui O que é que cortou em dois? Eu peço só essa parte aqui Pra usar na embalagem, tá? Então vamos lá Agora eu deixo a caixinha aqui, gente E eu também espio um pouquinho de perfume E aí eu já espio antes De colocar as coisas só pra não ficar tão forte o cheiro E nem pegar em nada, sabe? Pronto, três espiadinhas Agora eu deixo secando ali E eu vou começar a montar Quando seca, eu vou montar o saquinho aqui O saquinho que eu mando junto de brinde pras clientes Que são dois pirulitinhos E eu pego um saquinho desse E também pego Um desse daqui Um desse lacinho, tá vendo? Aí é só pôr, gente, o saquinho aqui, ó Eu vou montar aqui direitinho, tá? Três, eu tenho mais pra baixo E agora é só É só fechar Aí eu tô duas voltinhas assim Só pra fechar direitinho mesmo Porque eu sou meio paranoica com essas coisas Pronto Esse é o brinde Vamos ver Agora tá A caixinha já tá secando aqui Bom Tem duas coisas que eu faço Na hora do envio Que eu não posso mostrar Porque são Essas duas Embalagens Quer dizer embalagem não Esses dois papéis Que tá o endereço da cliente Que eu tenho que anexar na caixa Então aqui lá na parte eu não posso mostrar Mas é o que eu anexo nas caixinhas Para colocar no coelho Aqui agora eu já seco o perfume O que que eu faço Tá vendo que ainda vai ficar grande Então eu vou dobrar isso Então eu vou dobrar isso Então eu vou dobrar Essa parte pra cá Essa parte pra cá Gente Gente Esse daqui É só o fundo Eu queria ele bagunzadinho assim Mas eu acho que Não sei Bom Bom Aí eu pego E aí eu vou Encaixando o teu Peraí Eu coloquei a Aí eu vou colocar assim Porque daí eu ponho por cima Para o perfume Deixar mais Pronto Aí pronto Porque daí essa parte aqui Eu fecho A encomenda Para ficar mais bonitinho Agora eu pego Um desses papéis aqui E eu confiro Né gente O pedido Para ir colocando Na caixão Esses brinquinhos Estão na promoção Vem três barzinhos Tá gente Então E se a gente É Deixar Assim Aí é uma pulseira Folha Gente Olha que coisa Mais linda Essa Pulseirinha prata E E Essa Quentinha Pronto Aí eu já coloco Pirolito Eu vou colocar Ele por baixo Só para Para não ficar Sem macia Sabe Gente Vou deixar ele por baixo Pronto Pirolito aqui em baixo E gente Essa semana Para os primeiros Pedidos E eu escrevi uma Cartinha A mão Para cada um Os pedidos E aí eu vou colocar Aqui também Vou dobrar Vou colocar A cartinha Aqui Porque além Da cartinha Eu vou colocar Os cuidados Aqui também E aqui Atrás Eu vou carimbar Que eu esqueci Só que atrás Eu carimbo Com o menor Gente É só a parte De cima Do logo Aí eu abro Aqui Na verdade Esse daqui Vai fazer Cartãozinho Para mandar É que ainda Não está pronto Então Para não ficar Sem Eu vou mandar Ele mesmo Deixa eu carimbar Em cima Para não Eu carimbo Aqui no meio Pronto Carimbo No meio Evita Assim E aí Atrás Os cuidados A pessoa Tem que ter Pegou um pouco Aqui Devia ter carimbado Ah mas tudo bem Fica bonitinho Vai Vamos por aqui Ok Vamos conferir Três peças Cartinha Os pirulitinhos E agora O que eu faço Gente Eu pego Essa parte Aqui Essa parte Aqui E aí Eu faço Com o embrulho Mesmo E eu vou pôr Não Não vou pôr Três Não Mas eu vou Deixar Assim Agora É só Fechar Pronto 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 Deixa eu fechar Essa parte Aqui Ótimo Pronto Agora É só Fechar Gente A embalagem Ela não vai Exatamente Assim Porque eu vou Colar Aqui atrás O envio E aqui Em cima Eu acho Que aqui A declaração Que tem que ir Junto Na caixinha E vai A churrex Também Eu vou Fazer Essa parte E eu já Mostro Pra vocês Como que vai Ficar Pera só Minetinho Gente E assim Ficou As duas Encomendas Eu fecho Eu fecho Bastante Aqui Com o durex Gente Porque eu tenho Medo Do correio Aí pra ficar Bem lacradinho Fecho Bastante Bastante Pra não Termos Problemas Nenhum Com o Coim Em baixo Eu não Vou mostrar Porque está O endereço Das clientes Mas ainda Aqui do latinho Tá vendo Delas Eu vou Colocar A declaração Anexada Também Dos produtos E por enquanto Gente É assim Que fica As caixinhas Lembrando Pessoal Se você Quer comprar Alguma coisa Lá Da Câmes Acessórios Acesse o site O frete Da grátis Eu vou Deixar Do meu Instagram Aí Pelo Link Pra vocês Saberem Essa caixinha Maravilhosa Com muito Amor E carinho Aqui Da Câmes Tá bom Então é isso Gente Um beijinho Muito Obrigada Por assistir Não esquece De deixar o like Se inscrever No canal Tá bom